Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês esse secador maravilhoso da Irresistible Me, tá? Ele é um pouquinho diferente, ele liga aí nessa parte da tomada e ele tem vários recursos, é super legal. Eu vim mostrar pra vocês ele e também como eu finalizo meu cabelo curto, que vocês tanto amam, aquelas ondinhas. Nesse botãozinho de cima é onde você liga ele e aí ele automaticamente já liga o infravermelho. Então no de baixo você pode desligar ou ligar. E é super incrível, super tecnológico o Black Mirror. Ali nessa rodinha é onde você aumenta a potência do secador. E aí depois eu penteei meu cabelo todinho e dividi ele no meio pra ficar mais fácil, tá? Ele tava meio molhado também, tá? Não tava muito não. Aí é só você ir secando, eu usei essa escova de fazer escova mesmo. Mas se você achar difícil ou se você tiver muito cabelo como eu, é melhor você separar em duas partes, né? A parte de cima e a parte de baixo do cabelo. E é isso, aí você vai secando e tudo mais com o secador. Eu seco com ele quente mesmo, no mais forte que tem. E é isso, você vai passando no cabelo. E lá atrás é mais difícil de usar aquela escova, então eu uso uma escovinha normal mesmo de cabelo. Só pra me ajudar a secar, porque é bem dificinho. Depois é só soltar a parte de cima. E tenta não fazer bagunça que nem eu, tá? E ir secando normalmente é muito prático, sabe, gente? Vocês vão treinando e com o tempo vocês já estão craques e vão fazer isso super rapidinho. Ou demora, sei lá, uns 20 minutos pra secar meu cabelo todo, assim. É muito fácil. Depois que eu terminei, eu passei um olhinho de açaí pra caixi da pinga. E é isso, é só você passar no seu cabelo, só pra dar um brilho e tudo mais, pra ele não ficar seco nem nada. E só na parte de baixo também, tá, gente? Depois que eu terminei, como eu não ia sair nesse dia, eu dormi com o cabelo assim mesmo e deixei pra fazer as ondas no outro dia. E é isso. No outro dia de manhã eu fiz os caixinhos. Eu já tinha feito na metade do cabelo e aí eu resolvi gravar a outra metade. Eu uso um babyliss assim, sem pinça mesmo. E é muito simples, gente. O único segredo é você deixar a pontinha do cabelo reta. Não coloca a ponta do cabelo no babyliss, porque senão dá um efeito muito enroladinho. O efeito pra ficar natural, você tem que deixar a ponta reta. Pelo menos no cabelo cacheado é assim que fica legal, sabe? Ó lá, vocês estão vendo que eu deixo um espação no final do cabelo. E é isso, gente. O resultado foi esse. Eu sempre faço isso no meu cabelo, sempre mesmo. Quando eu não deixo ele natural, né? E eu amo muito. E eu espero que vocês tenham gostado. 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 E eu espero que tenham gostado. Obrigado.